Até o final desse vídeo, você vai sair daqui sabendo tudo o que precisa pra acertar o seu reset e pegar eles nas partidas ou então até mesmo pegar algumas dicas nesse vídeo do que exatamente estava te faltando pra acertar seu reset E sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strobo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vou separar esse vídeo aqui em passos, assim conseguirá adquirir melhor as informações que eu vou te passar e entender melhor como funciona o reset, beleza? O primeiro passo que você vai ter que ter masterizado é o seu voo de costas Caso você seja iniciante e não saiba voar de costas, você vai ter que treinar esse voo pra ter uma melhor precisão no seu aéreo Pra treinar, vamos em Training, Aerial e Pro Todos os consoles, todas as plataformas têm acesso a esse treino Assim, vou querer que faça um gol somente voando de costas Dessa forma, vocês vão pegar e treinar muito melhor o controle do seu carro Caso não seja bom nesse controle, vai acabar errando muito na hora de fazer o reset Porque o reset depende muito desse aéreo de costas No segundo passo, temos a subida da bola Agora vamos realmente entrar no reset, tá? E o primeiro passo aqui é você carregar a bola até a parede Peço que mantenha uma distância da bola e do seu carro Pra que na hora que você for subir o carro na parede, ele consiga tirar a bola numa velocidade boa dela Porque se ficar perto demais, a bola não vai subir e não vai sair da parede E se ficar longe demais, na hora que você for tirar a bola, é capaz dela ser expurgada pra frente Quando for realizar a retirada da bola da parede, recomendo que bata por baixo da bola Mais ou menos nessa linha que aparece na tela pra vocês Ou então um pouco acima dessa linha, nunca abaixo Pois é uma zona muito boa pra sair com a bola da parede Pois é uma área que te dá muito espaço Então assim que avançar e bater embaixo da bola Espere por meio segundo na parede pra depois pular e acompanhar a bola Assim terá mais tempo de raciocinar e visualizar onde essa bola está indo Então depois de todos esses passos, carregar a bola até a parede Fazer com que ela chegue nessa zona e bater por baixo dela A gente vai ao terceiro passo, que é ajustar o reset Então aqui, pulamos atrás da bola, depois da leve esperada Viramos o carro de costas já na posição pra pegar o reset Como você quer aprender o reset, eu não vou ensinar sobre a roll nesse vídeo Aqui, você pode virar seu carro com a roll manual ou rolamento manual Você quem escolhe, isso depende do que você consegue fazer atualmente Mas eu super recomendo que vocês utilizem a roll pra fazer o reset Porque vai ficar muito mais simples E aqui é onde a grande maioria das pessoas tem dificuldade pra pegar o reset É nesse ajuste Então eu vou falar pra vocês um dos erros mais comuns a se fazer Que o primeiro deles é ir muito rápido na bola, soltando muito o boost Fazendo isso, você será repelido pela bola E seu carro será repelido pra baixo Então dessa forma você não vai conseguir pegar o reset E o outro erro muito comum é ir muito devagar Vai numa velocidade considerável, tá? Porque se você for muito devagar, seu carro vai acabar matando sua bola Vai numa velocidade ok, nunca mais rápido que a bola e nem tão lento assim Sabendo disso, você tem tudo pra encaixar o reset E entramos no quarto passo, que é se inscrever e deixar o like no vídeo aqui embaixo Não, 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 errei no roteiro aqui O quarto passo é encaixar o seu reset Existem vários tipos de reset Dependendo de onde você pegar ele na bola Eu explico melhor isso no meu outro vídeo no canal De como melhorar seu reset Eu recomendo muito que vocês vão ver esse vídeo também Depois que vocês aprenderem a fazer ele aqui Mas resumidamente Dependendo de onde você pegar seu reset na bola Você tem uma quantidade limitada de plays Que são basicamente subir ela Manter ela no mesmo plano Ou trocar de lado da bola Se você está na esquerda E chutar pra direita Como por exemplo nesse replay que eu pusei agora pra vocês Como vocês devem saber Pra pegar o seu reset Precisam somente encaixar as quatro rodas na bola Muito simples na teoria né Assim seu pulo resetará Aqui peço que encaixem o reset O mais rápido possível Antes da bola começar a cair Porque se ela começar a cair Seu carro vai ser repelido pra baixo Ok? Então a maneira correta é Nunca pegue seu reset Quando a bola começar a cair Mas sim Sempre que ela estiver subindo Pegamos no quinto e último passo A finalização A finalização depende muito do reset que você pegou Mas como você está treinando nesse momento Quero que pegue o reset da maneira que eu conseguir Então Vire o seu carro E fique de pé Assim Como é mostrado na tela E depois chute Isso vai falistar muito sua vida Até pegar o jeito com as finalizações O Flips rápidos Vem com o feeling Ou seja Você vai ficar tão bom em reset Que antes de você pegar o reset Você já vai saber o flip Que você precisa dar pra fazer o gol A finalização Vem muito com o tipo de reset Que eu falei pra vocês Então Recomendo fortemente Assim que vocês conseguirem Pegar um reset E vocês acabarem ficando com dificuldade nisso Vão lá no meu outro vídeo Lá eu explico bem detalhadamente Todos os tipos de ângulos Que vocês tem pra pegar um reset E fica muito mais fácil De vocês entenderem o que eu estou falando aqui pra vocês Feito todos esses passo a passo Rapaziada É só treinar Não tem muito segredo Flip reset É uma coisa muito simples É uma mecânica até que Básica nos dias de hoje Então você vai precisar Aprender ela mais cedo ou mais tarde Pra querer subir seus ranks E fazer algumas plays bonitas Então vou dar algumas dicas Aqui pra vocês Que estão com dificuldades Treine no free play Entre as partidas Até que fique realmente bom No free play Toda hora que você Tiver entre uma partida e outra E comece a fazer reset Mas só reset Até que você fique realmente bom Nessa mecânica Uma hora você vai conseguir Não errar mais Coloquem o botão de arrow O rolamento aéreo Ele facilitará demais A sua vida Tanto o direito Ou o esquerdo Qualquer um dos dois Ou então se possível Melhor ainda Os dois Treine A dribbles E resets Diferentes Pegando em ângulos Diferentes da bola Assim você ganhará Mais conhecimento De qual flip fazer Dependendo do reset Que pegou Então Tente pegar um reset Um pouco mais pela lateral Às vezes um pouco mais embaixo Às vezes um pouco É no ângulo de 45 graus Ali Tentando subir E a bola Tente fazer resets Diferentes Assim vocês vão ter Mais conhecimento Do reset Após aprender o reset Saindo da parede Tente fazer o reset Saindo do chão É mais complexo E te deixará Ainda melhor no reset Coloque a bola Em cima do seu carro E depois você sai do chão Fazendo um air dribble E pegando um reset Última dica Se você estiver Muito longe do gol Quando pegar o seu primeiro reset E você ainda não sabe Fazer o double Ou então Uma correção Como por exemplo O must Dê mais um Ou dois toques Com um air dribble Para que fique ainda Mais perto Para finalizar Porque se você pegar E tentar flipar Muito longe Vai ser muito fácil Do goleiro defender E esse foi o vídeo Rapaziada Um vídeo curtinho Ensinando vocês Finalmente A fazer o reset Naquele meu vídeo De melhorando A fazer o reset Ele é bem parecido Com esse aqui Esse vídeo E aquele Em algumas coisas Vão se complementar Bastante Eu recomendo Vocês que assistam Os dois vídeos Realmente Porque tem algumas Coisas que eu falei Aqui que eu só Mostro no outro vídeo E não faria sentido Trazer ele aqui Porque esse é um vídeo Mais simples De como pegar o reset E não como melhorar Ele tá E esse foi o vídeo Rapaziada Gostaram do vídeo E sim Comentem aí embaixo Que isso me ajuda E me anima demais Aqui no canal Tá Continuar o reset Para vocês É No momento que eu estou Gravando esse vídeo É dia 5 do 7 De 2023 E a gente bateu A marca de 2 mil inscritos Hoje E eu queria agradecer Muito a vocês Eu não sei quantos inscritos Eu vou estar No momento que eu vou estar Enviando esse vídeo Tomara que mais né Mas Muito obrigado a todos vocês A todo mundo que está dando Uma força aqui no canal Eu convido vocês A que não são inscritos A se inscreverem aqui Fazer parte da nossa família Entrar lá no discord Que a gente troca uma ideia também Beleza Muito obrigado rapaziada Fiquem aí Com os outros vídeos do canal Tem muito vídeo bom Para vocês assistirem E um beijo Até mais Tchau 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 Obrigado.